Foi bombado, né? Foi bombado, foi bombado. Tinha gente lá, tinha 23 mil dentro e tinham, acho que, 12 mil fora. Isso ainda no espanhol antigo, né? Espanhol antigo, é. Naquele formato antigo. Exato. E deve ter sido um evento assim para você conquistar logo a credibilidade no meio, né? Ele já fazia eventos, né? É, ele fazia. Ele, na verdade, atuava mais na área de publicidade. E fazia eventos também. Ele montava espetáculos, fazia projetos de escola. O teu marido, será que eu conheço? Paulo Moraes. O teu marido, será que eu conheço? O teu marido.